gente aqui que alegria que orgulho de mim mesmo por ter feito esse trabalho olha ai meu deus nem acredito que foi eu mas é isso aí gente não tem muito o que falar vem mais mostrar pra vocês mesmo como que ela ficou ó me segue no instagram tô postando muita coisa lá muita novidade é todas as minhas redes sociais que você procurar vai ser júnior crocheteiro se eu tiver vai ser júnior crocheteiro beleza entre em contato comigo pelo número 11 97 430 8153 alguém quiser encomendar fazer uma parceria fácil de trabalho do tipo ou se quiser encomendar uma coxa dela me chame no pé no meu perfil da loja jc fecham cortes fecham f a s h i o n quart s r a f t s j c já tá se fecham corte a gente vou desfrutar aqui um pouquinho da minha coxa porque tem que entregar pra cliente enviar pra ela né enquanto isso a gente desfrute e desfrutando ela cliente não vê esse vídeo porque a barra da coxa tá aqui no chão gente na área meu deus do céu mas ó se você viu vou limpar assunto certinho vai chegar linda cheirosa e perfeita então é isso gente detalhes a coxa espero que você tenha gostado e me dê sugestões de vídeo pra pra vocês porque você clama que não dá vídeo mas vocês também não me dão idéias de vídeo sugestões de vídeo então vou guardar aguardar sugestões de vídeo de vocês a câmera que eu não coloco a câmera certa mas ok fica aí com os detalhes da coxa gente olha essa coxa esses detalhes qual tem que finalizar em algumas coisas olha isso aqui gente olha deu um trabalho mas valeu super a pena gente olha aqui tá usando o gráfico já para vocês mais ou menos olha olha aí gente que linda que ficou eu amei eu amei eu amei e m olha aí eu